Eu vou, como eu vou voltar Eu vou, como eu vou voltar Para ligar Novamente morena O seu coração tem que parar Para ligar Eu estou, senhor Se bem-se meu povo E de ouvir a voz e de novo Nem mais um canto se ouviu A ele ganhou O brilho e a beleza sentiu Foi tudo tão lindo que Deus abençoou Nasceu todo o caminho Lá é que o todo o final Eu vou, como eu vou voltar Eu vou, como eu vou voltar Vou, como eu vou voltar Eu vou, como eu vou voltar A boa, com carinho, já vai cantar. O Boi Bumbá Caprichoso, eu estou prestando a sua homenagem ao artista. Em nome da Associação Cultural Boi Bumbá Caprichoso, queremos externar o nosso sentimento de pesar a toda a família do nosso querido Júlio de Souza, considerado. E vendo a sua passagem aqui pelo Boi Bumbá Caprichoso, contribuiu muito com a nossa associação, com o nosso festival. Em nome do presidente Antônio Pato, eu mando a minha família, queremos externar também o sentimento. Nossa querida Milena, todos os filhos, nosso Júlio de Souza, considerado, que vai deixar muita palma do festival Boi Bumbá Caprichoso, vai paz, professor, que a gente receba de braços abertos esse grande artista da intimidade, que fez inúmeras alegorias maravilhosas, e conquistou, amigos, conquistou as duas nações. Obrigado, Júlio de Souza, com a salva de palmas ao considerado. Júlio de Souza, com a salva de palmas ao considerado. O Brasil é grande, temos um associação, com a salva de palmas ao considerado, Música Música Que a sua vida é diferente, é a razão de novo Vai o canoeiro Nos braços do rio Vai o canoeiro Vai, já vai o canoeiro Vai o canoeiro No silêncio da mata vai Já vai o canoeiro Já vai o canoeiro Nunca é dança na terra e rega Já vai o canoeiro Já vai o canoeiro Tá pouco cansado de grandes viagens Já vai o canoeiro Com as mãos calentadas do rio A pepada vai o canoeiro Nas suas viagens E cantar-se a manhã No ponto distante O teu descansar Eu sou, eu sou Sou, sou, sou candoeiro Candoeiro vai Eu sou, sou Sou, sou, sou Sou o candoeiro Candoeiro vai Eu sou, 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 sou cantomeiro Cantomeiro vai Grande Gil de Sousa Deus te recebeu de braços da festa, meu querido Muito obrigado por tudo